E aí meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixo o Pomerense Falar. Vídeo improvisado aqui, é verdade, cara? Não tô no meu habitat normal, tô em viagem aí, tô na casa dos meus sogros aí. Já é bem tarde da noite, aliás, já é manhã praticamente, né? Manhã de domingo, mas eu não vou deixar de fazer o vídeo pra vocês aí, né? E espero que vocês gostem, que vocês aproveitem aí e me dêem a força aí de acompanhar, beleza? Muito obrigado a todos que já assistem, já sabe, né, cara? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like, comenta, compartilha, peça pra quem você compartilhar fazer o mesmo. Se quiser ajudar o canal, tem um pix na tela, na descrição do vídeo, ou se preferir, valeu demais do YouTube, que aquele coração com cifrão, você clica e tem várias opções pra ajudar o canal. Muito obrigado a todos que já ajudam, me segue no Instagram, arroba Tadeu Verde, e no meu canal secundário Quebre Toda Cidade. Vamos pro vídeo aí, vamos falar do interesse do Flamengo no Luiz Henrique, né? Já noticiei ontem aqui, mas, cara, teve uma notícia extra aí, diz que o Luiz Henrique diz que não joga em outro time no Brasil ou no Rio de Janeiro que não seja o Fluminense. Que recusou aí, teria recusado a oferta, a proposta aí do Flamengo, o contato do Flamengo. Diz que não tem chance de jogar no Flamengo, então, né, ele tá no Real Betis. O Betis quer vendê-lo, mas no Flamengo ele falou que não fica, que não joga. Então, o Flamengo terá que partir pra outro plano aí, ou tentar convencê-lo dessa ideia aí de que só pode jogar pelo Fluminense, né? Então, vamos aguardar. Vou complementar, né, ele tem 22 anos, é um jovem promissor aí no futebol brasileiro, não deu certo na Europa, pelo jeito, né? Se no Real Betis ele não deu certo, é, quiçá, dará certo em outro time maior, né? Então, teria que voltar pro Brasil, né? E o fato é que o Fluminense também, parece que entrou na briga, né? Então, é por isso que ele tá recusando o Flamengo, né? Sabe que o Fluminense o quer de volta, né? E aí dá pra entender, né, cara? Aliás, não dá pra entender, né? Se o Fluminense quer de volta, por que que vendeu, né? Por que que mandou o cara embora? Por que que não segura, né? Você pega e vende o cara pra depois recomprar. É um atroço louco. Eu não sei se recomprar é mais barato, né? Ou se recomprar pelo mesmo preço ou mais caro, é muita burrice, né? Sei lá, mas o fato é, o Flamengo estava interessado, né? Cogitou aí, mas parece que ele não quer, não aceita Flamengo e quer voltar sim pro Fluminense, né? Cada um, cada um, né? Cada um tem sua cabeça, tem a sua sentença, né? Tem suas escolhas. Espero que ele tenha feito a escolha certa pra carreira dele, né? E vamos que vamos. E outro jogador que está em negociação pelo Flamengo é o Matias Vinha, né? Não é novidade aqui que o Matias Vinha é um dos sonhos do Flamengo aí nessa próxima janela. Lateral esquerdo, bom jogador, uruguaio, seleção uruguaia, ex-Palmeiras, né? E o que tá na Roma é emprestado ao time lá do Sassuolo, né? O fato, então, tem que, pra contratar ele, tem que pagar o que a Roma quer e fazer um acordo com o Sassuolo pra liberá-lo, né? Porque ele tem contrato até o final da temporada 2023-2024, ou seja, lá em junho de 2024. O Roma já definiu o preço, 10 milhões de euros pelo Vinha. O Flamengo quer pagar um pouco menos, não fala tal qual que é o valor, mas quer pagar um pouco menos, né? Tá tentando aí que seja um pouco menos. E o Marcos Brás lá já tá tentando negociar com os caras. O fato é que mais um time entrou na negociação, né? Palmeiras parece que entrou na negociação, né? Informações aí do coluna do Flamengo.com E vamos ver, né? Se o Palmeiras realmente entrou pra pegar o cara, pra trazer pro Palmeiras, ou só pra melar o negócio, né? Sabe como é que é, né? Ah, não, vamos melar, vamos oferecer um pouco mais lá e vamos ver o que que dá, né? Eu espero que o Palmeiras realmente entrou na negociação, que traga o Matias Vinha de volta, né? E não deixa ir pro Flamengo, né? Mas o Flamengo, a gente sabe, né? Tem muito mais poderio econômico, é muito forte nessas negociações. Então vamos aguardar, ver o que que vai ser o desfecho disso. O Flamengo já está conversando com o Roma, já tem o ok da Roma, mas 10 milhões de euros. E já teria até acertado o tempo de contrato com o Vinha, que é de 4 ou 5 anos, né? Então vamos aguardar o desfecho aí, mas o fato é que o Palmeiras entrou na jogada, hein? O que que você acha? E aí, galera, pra finalizar esse vídeo curto, né? Estão acostumados aí com vídeos meus de 15 a 20 minutos, até 25 minutos. Esse vídeo realmente saiu curto. Vamos falar aí do De La Cruz, né? De La Cruz que, a gente sabe, está fechando com o Flamengo. Já fechou verbalmente com o Flamengo e falta apenas a parte do Flamengo pagar a multa recisória do De La Cruz lá com o River Plate de 16 milhões de dólares, né? Como é que funciona? O Flamengo deposita essa grana pro De La Cruz e o De La Cruz paga o River Plate, que é assim que funciona o pagamento da multa. O fato é que o De La Cruz já, nesta sexta-feira, fez o último jogo pelo River Plate e já se despediu dos amigos, segundo a mídia aí. Reportagem, a reportagem do coluna do Fla.com, beleza? Então, já se despediu dos amigos e agora vai rumo ao Flamengo. E o fato é que é o seguinte, que ele soltou nas redes sociais um vídeo aí com um recado pra uma mulher chamada Flor Ruiz, uma coisa assim, né? Com a camisa do Flamengo. E parece que provocou um mal-estar lá no River Plate, porque ele não foi anunciado pro Flamengo ainda. A multa ainda não foi paga, né? Todos sabem que realmente o destino dele é o Flamengo. Já pra pré-temporada em janeiro já vai se apresentar. E aí se apresenta, aparece nas redes sociais, num vídeo aí com a camisa do Flamengo, né? Ou seja, ô, tô indo pro Flamengo. Mais ou menos pra falar isso, né? Na cara dura, na cara de pau e na carusa, como dizem, né? Então tem que... De La Cruz realmente vai pintar no Flamengo. Depois dessa não tem dúvida nenhuma, né? Se despediu dos amigos, né? Falou do ano que ele teve, foi maravilhoso. Diz que foi muito bom. Foi o melhor ano da carreira dele. Tanto no River quanto na seleção. Que está muito agradecido pelos anos que ele passou no River Plate. Maravilhoso que ele tem lá. Que ele é muito benquisto lá na Argentina. Mas agora vai pra novos desafios. E esse novo desafio dele é o Flamengo, né? Tanto é que posta aí nas redes sociais um vídeo com a camisa do Flamengo. Esse é meio doido, né? Então é isso, galera. É isso, né? Expectativa enorme aí do Flamengo pelos seus reforços, né? Léo Ortiz, Matias Vinhas, que agora tem a concorrência do Palmeiras. O Delacruz, que é a maior contratação, acho, do futebol brasileiro de muito tempo aí pra cá, né? Um baita de um jogador que vai só deixar esse elenco do Flamengo ainda mais forte. Mais competitivo. Mais, né? Ganhador, com certeza. Vai dar muito trabalho. E com certeza algum título vai ganhar, né? Se não ganhar tudo, pelo menos um ou dois ganham. Não é possível, né? Porque tá muito forte o Flamengo pra esse ano de 2024. Consolidado aí com o início do trabalho do Tito, que já teve agora em 2023. Já tem um caminho, já tem um lugar pra onde chegar. A gente já sabe que já tem um trabalho bom ali. E com essas novas peças aí vai dar trabalho, velho. Vai ser foda enfrentar o Flamengo em 2024, hein? O que você acha? Coloca nos comentários aí e vamos que vamos. Até mais.